Estamos neste momento no pavilhão João Rocha a falar com Ângelo Girão, que ainda não estamos a falar, mas vamos falar com Ângelo Girão, guarda-redes do Sporting Clube de Portugal, em patins. Bem-vindo aqui ao pavilhão das modalidades, é assim que se chama? Casa das modalidades. Aí quase que acertei, porque tu disseste antes de entrar aqui. No fundo nós é que somos bem-vindos aqui. Sim, estamos aqui, mas isto é a casa dos Sportingistas, a segunda casa dos Sportingistas e é a casa das modalidades que há muitos anos para cá que o Sporting vinha sentindo falta e felizmente hoje em dia temos este pavilhão a que podemos chamar casa. Ângelo, uma primeira pergunta, tu sempre quiseste jogar hockey em patins ou nunca pensaste bem nisso e foi uma coisa que foi acontecendo? Olha, eu desde muito pequeno fui empurrado para o hockey, o meu irmão era guarda-redes do hockey e patins, o meu pai ficava sempre a trabalhar até muito tarde e a minha mãe não tinha onde me deixar, então eu tinha que ir obrigatoriamente para o hockey e ver o meu irmão a treinar ou a brincar e então desde muito pequeno que, pronto, não havia ainda os Game Boys e isso, começou a haver depois e eu tinha um stick, uma bola e andava lá no meio deles os amigos do meu irmão, antes do treino a brincar com eles e depois ficava a tirar a bola de frente à parede. Pronto, e depois quando chegava à casa, pegava no material do meu irmão suado e aí ia para debaixo da secretária e o meu irmão a tirar-me bolas e pronto, e começou a crescer o bichinho e entrei pela bola. E era isso que eu te ia perguntar, que é, por exemplo, jogar futebol em casa, treinar futebol em casa é relativamente fácil, ténis também contra uma parede, mas treinar hockey empatiza em casa, porque tu não podes ter um campo, não é? Como é que tu treinavas hockey em casa? Olha, o meu quarto, o meu quarto era assim, retangular e no fundo tinha a secretária, o meu irmão punha-se à porta do quarto, stick, bola de ténis e eu com as luvas dele. E era como se fosse a baliza. A baliza era a secretária e ele tinha que marcar gols e passávamos ali tardes e tardes e tardes. A minha mãe é que se fria nesse caso, ela ouvia sempre o stick. Sim, porque no fundo o teu quarto era isto, onde nós estávamos. Exatamente, nós fazíamos isto no pavilhão, depois era tipo brincadeira, ah, final do campeonato do mundo, final do campeonato. E partiam a casa toda, era assim? Basicamente, os móveis estavam, e o chão, o chão então. Mas quando é que tu pensaste que querias mesmo fazer disto a tua vida, a tua profissão? Olha, isto, eu comecei a jogar, pronto, entretanto patinei, comecei depois a ir para a baliza, desde muito pequeno que... Eu na altura até no início, como patinava bem, era dos que patinavam melhor, mas como queria ser igual ao meu irmão, fui para a baliza e pronto. E depois, com o andar dos anos, as pessoas começaram a dizer que eu tinha jeito, apareceram convites, comecei a ir à seleção do Porto, depois, seleção nacional. Mas vida, 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 sei lá, a partir do primeiro ano de sénior, quando cheguei a Gupilhares, se calhar, depois de sair do Porto, tive um ano complicado, em que não joguei, tinha... E aí, nessa altura, comecei a duvidar que, pronto, poderia mesmo ter uma carreira no hóquei, mas a seguir vou para a Gupilhares, o ano corre muito bem, de sair, vou para a Académica de Espinho e começo a aprender e já sou sénior. Não era sénior, era júnior, mas jogava pelos sénior. Pronto, e comecei a ter já um bocado mais de percepção de que se calhar podia acontecer. E pronto, e agora, quando consegui assinar por um clube como o Sporting, com a grandeza e com as condições que o Sporting dá, a partir daí comecei mesmo, pronto, é um sonho, é um sonho. Tu, basicamente, assististe a esta remodelação toda do clube, com a criação do pavilhão e tudo mais. Tu estavas à espera que o hóquei tivesse tanta influência hoje em dia como tem, tanto nos Sportingistas, que ficam orgulhosos sempre que a equipa ganha alguma taça ou tudo mais. Estavas à espera que o hóquei tivesse este impacto nos Sportingistas? Se me perguntares, há oito anos atrás, quando vim para o Sporting, se era possível dizer-te assim, olha, não. Aliás, na altura, nós somos campeões nacionais em Valongo e eu venho para o Sporting numa equipa que no ano anterior eu tinha lutado para não descer e que só esse ano, no primeiro ano em que eu chego, é que passa a ser modalidade oficial e fui muito criticado porque, ah, porque vai para o Sporting, vai descer de patamar, ou seja, vem de uma equipa campeã nacional e toda a gente que na altura criticou um bocado a minha escolha. O que é certo é que a promessa que me foi feita era que ao longo dos anos iam fazer equipas cada vez mais fortes para lutar por títulos. Na antiga direção e na atual direção a aposta no hóquei tem sido total, não nos falta nada, rigorosamente nada. Os adeptos são sempre incansáveis e com esta aposta na modalidade, com a aposta da direção, com a vinda dos jogadores de qualidade, com o apoio de um clube tão grande como o Sporting. O que é certo é que nós temos conseguido coisas históricas e relembro que nós o ano passado fomos pela primeira vez a primeira equipa da história de Portugal a ser a bicampea da Europa. Ou seja, nunca tinha havido, nunca ninguém tinha ganho duas ligas de campeões seguidas e nós conseguimos isso. É um feito inédito. Tu agora falaste nos adeptos. O que é que tu sentes? Tendo em conta que, eu não sei se dá para ver bem, mas os adeptos normalmente estão muito perto do campo. O que é que se sente em dia de jogo quando isto está cheio? Qual é que é a sensação que tu tens? Olha, é um nervoso, quando entras para aquecer, é aquele nervoso miudinho. E como eu já vos disse, isto completamente cheio. É uma atmosfera de arrepiar. Nós arrepiamos-nos mesmo e lá está. Quando estamos em casa, é mais fácil. Estamos mais perto da vitória quando eles estão connosco, quando sentimos o apoio. Como tu disseste, eles parecem que estão dentro do campo. Ou seja, jogar aqui é mais fácil. E acho que é a mesma coisa que acontece quando vamos fora. Os adversários ficam um bocado mais amedrontados e nós agigantamos-nos porque este apoio é simplesmente fantástico. Olha, e agora falando um bocadinho, tens aí o stick com que jogas habitualmente. Falando um bocadinho do material que é utilizado para o Kimpati, isto é capaz de ser dos desportos mais caros em termos de equipamento ou não? Não é barato. Não é barato, mas é um material que dura para muito tempo. Ou seja, e principalmente na iniciação, tu se compras, por exemplo, as bases, que é o mais caro, dá-te para jogares... Anos e anos. Anos e anos. Acho que dá para fazeres a formação toda com aquilo que é o mais caro do hóquei. Os sticks, isto sim, isto é uma coisa que gastas 2, 3 por época, mas é à volta de 50 euros cada stick. O que é que tu precisas realmente para ser guarda-redes? Tu precisas do quê? De ombreiras? De joalheiras? De joalhares? Tu vestes? Tudo o que tu imagines. Quanto tempo é que tu demoras mais ou menos a vestir-te antes de um jogo? Dez minutos, cinco minutos, nem... Parece que demora muito. É isso que eu ia dizer, parece que demora muito, mas não é assim tanto o tempo, porque tens os patins de apertar, não é com umas sapatilhas, mas os patins até ao que demora mais tempo, o resto, olha, canoleiras é prender umas brasilhas, a peitilha é só meter-se por cima, é tudo relativamente fácil de vestir. E não é pesado. Nós tivemos aqui um programa atrasado, com o Vítor Bahia, e ele também vinha, isto vai demorar imenso tempo a vestir, e ele foi, vestiu-se, e depois foi para a baliza e disse, isto realmente, afinal, não é assim tão difícil, na televisão parece mais difícil. Ou seja, as pessoas normalmente têm uma visão de que, como nós estamos ali cheios de proteção e tudo mais, primeiro que é difícil de mexer, e depois que é muito pesado e não é, é tudo muito leve, aliás, senão nós não conseguimos sequer fazer a movimentação que fazemos na baliza. Sim, é que parece um bocado pesado, não é nada pesado, é bastante leve. Isto pesa para quanto? 400, 500 gramas, 400, 500 gramas. É mesmo muito leve. Tu tens alguns guardados de, obrigado, tens alguns guardados de recordação, tipo jogos emblemáticos, tu pensaste, eu tenho que guardar este stick? Eu guardo os que, de comoração, ou seja, há sticks que nós mandamos fazer mesmo com coisas especiais, de campeão nacional, campeão europeu, campeão do mundo, tenho alguns guardados, esses. O que faço normalmente é com as camisolas, costumo entregar as camisolas às pessoas que me são mais importantes, entrego aquelas camisolas, quando fui prendendo pela primeira vez campeão nacional, pela primeira vez campeão europeu, e vou entregando a pessoas que, da minha família, amigos, que me dizem alguma coisa que são importantes para mim. Aliás, nós vamos receber uma a seguir, não é? É, exatamente. Tenho ali duas guardadas. Nós só viemos para isso. São as duas campeãs da Europa. de receber. Olha, qual é que foi, assim, o jogo que tu te lembras mais marcante aqui dentro deste pavilhão? Mais marcante? Já temos alguns, felizmente, já temos alguns. A Final Four da Liga dos Campeões, por ter sido a primeira ao final de 40 e tal anos, que o Sporting não ganhava, por ter sido a primeira, e aqui, e frente a dois rivais, ganhamos ao Benfica na meia-final e ao Porto na final. Curiosamente, o ano passado foi o mesmo trajeto, ganhamos ao Benfica na meia-final e ao Porto na final, mas não foi em casa, o pavilhão não estava cheio porque não podia por causa destas medidas. E esse, se calhar, o ano em que fomos campeões nacionais também aqui frente ao Porto, lá está, porque foi, se calhar, o primeiro título grande, ou, tínhamos ganhado a Taça UEFA, a Taça SES, neste caso, o Hockey, mas, se calhar, o Campeonato Nacional aqui em casa, porque o Sporting estava a precisar de um título grande para começar a alavancar esta onda que se criou no Hockey e, pronto, acho que foram esses três jogos os que eu tenho mais na memória. E o que é que muda? Eu estava agora a pensar, quando tu jogas pelo Sporting ou quando jogas pela Seleção, em time, onde há algum chip? Não, quando estamos a jogar, acho que o chip é sempre o mesmo, quem joga e quem compete a este nível, alta competição, nós queremos sempre ganhar e, a partir do momento que entramos dentro de campo, não pensamos em nada que seja exterior ao jogo, ou seja, penso sempre a movimentação onde é que a bola está, o que é que tem que olhar, para onde é que tem que ver, o que é que eles fazem, o que é que eu me lembro de ver dos vídeos, ou seja, dentro de campo, não. O sentimento é ligeiramente diferente porque eu adoro jogar pelo Sporting, é em minha casa, sinto-me bastante acarinhado, aqui os adeptos são fantásticos, as pessoas que estão dentro da minha equipa do Hockey, staff e jogadores, acarinham-me imenso e eu sinto-me muito bem, mas jogar por Portugal é aquela nostalgia de miúdos, sabes que nós quando começamos a brincar na rua, a jogar futebol, a jogar com o meu irmão em casa, ser campeão do mundo, debaixo da secretária, começar a pensar, o cantar o hino, pronto, isso tudo é diferente, a nostalgia de ouvir o hino com a camisola de Portugal arrepia e é um sentimento um bocado diferente, um bocado diferente. Ó Ângelo, vamos só fazer aqui uma pausa porque a Luana esteve à conversa com a Jay-Z Moon e vamos ver essa conversa. Estamos de volta, obrigado Luana pela tua excelente conversa. Eu também gostei muito Luana, obrigado. Nós continuamos aqui no Pavilhão João Rocha, estamos com o Ângelo Girão que é a guarda-redes da nossa seleção e também guarda-redes do Sporting Clube Portugal. Ângelo, agora mudando um bocadinho o tópico, basicamente, eu tive a ver que tu também tens aqui uma veia para o entretenimento porque tu participaste agora numa novela, participaste em vários programas de televisão, de onde é que vem essa tua veia mais virada para o mundo da comunicação, no fundo? Olha, eu, essa veia não está ainda muito, é uma veia muito pequenina mesmo e não está muito desenvolvida, mas depois do Mundial, por tudo o que aconteceu, a notoriedade que foi dada também por termos ganho em Espanha, nós não tínhamos um bocado noção do que estava a acontecer, ganhei um bocado mais de notoriedade e pronto, e depois comecei a aparecer um bocado vindo do nada para mim, apareci na televisão, fui à rádio também e agora, estando numa nova agência que a Glam tem feito um trabalho também para que a minha imagem seja mais divulgada, aliada também à promoção do Hockey Patins, um bocado como embaixador do Hockey. Pronto, e essa participação na novela vem um bocado também por aí, porque é uma novela relacionada com o Hockey, onde o Hockey aparece e eu apareço um bocado também como entre aspas embaixador do Hockey para ter uma pessoa ligada ao Hockey Patins. A prestação foi um bocado difícil, peço desculpa, Deus já. Mas para quem não sabe o que tu viste e tu fizeste, a tua prestação consistia no quê? Eu apareci em dois episódios, não sei se posso dizer ainda, mas pronto, até agora, acho que passou um, o segundo ainda não passou, o primeiro já passou e eu apareci no café com o Pedro Teixeira, fui ao café de Tomé, e pronto, e ele reconheceu-me, eu aceitava de passagem. Pois, tu estávas a fazer de ti próprio. Exatamente, ou seja, foi mais fácil, em teoria era mais fácil, até chegares lá, depois de chegares lá e vês a produção toda, o Pedro Teixeira a falar, de vez o Pedro Teixeira estás habituado a vê-lo na televisão, pronto, e tu, é um bocado diferente. Tinhas um guião, não? Tinha, tinha, tinha. E deve ser difícil fazer-te de ti próprio. E a falar, uma coisa é, tu ires ao café e pedires um café e um pastel de nata e falas, com as pessoas normalmente. Outra coisa é, tens um guião e tens que pedir e tens, olhas, viras e de vez o Pedro Teixeira e à volta, câmeras e os figurantes e o pessoal do som, tudo da produção. Ou seja, é um bocado, é um bocado diferente, pronto, e lá está, as pessoas foram todas cinco estrelas, eu também tinha ido à apresentação da novela, foi toda a gente, cinco estrelas comigo, o Pedro Alves, Silvia Riso, todos, Ana Guilmar, toda a gente que teve contacto comigo, foram dez estrelas, pessoas que estamos habituadas a ver na televisão e que de repente estamos ali com eles e estamos assim um bocado tensos, mas super à vontade, pessoas cinco estrelas e pronto, lá está, caiu um bocado de paraquedas, mas... nunca pensaste em seguir uma carreira no entretenimento? Não, não, continuo sem pensar, continuo sem pensar nisso, é uma coisa que, pronto, passageira, foi bom, gostei da experiência, mas não é a minha praia, se puderem não convidar o Anjo para fazer mais novelas, ele agradecia. Ok, eu estou bem no Ok Batins, claro que isto, de vez em quando, lá está, é mais fácil, se calhar, a entrevista, eu nunca pensei que a novela, no sentido de, e foram 30 segundos de cena, nem isso, 45 segundos, só que é tão, como não estou habituado a seguir algo, é muita coisa, é diferente, é muito diferente. Imagina, se tu não fosse jogador de Ok Batins, o que é que tu serias? Olha, eu ia ser algo relacionado com o desporto, sempre, eu sempre gostei imenso de desporto, estou ligado ao desporto via académica, porque estou a acabar o curso, quero seguir gestão desportiva, no final, as pessoas já me perguntaram, no final da carreira o que é que podes fazer? Eu quero ficar ligado ao desporto, claro que há outras coisas que eu já começo a preparar em termos de investir para ter retorno agora quando acabar a carreira, mas se me perguntasse aquilo que eu mais quero, claro que eu não vejo à frente o futuro, mas aquilo que eu mais queria é ficar ligado ao desporto em termos de gestão desportiva, dirigismo, acho que, e principalmente o Ok Batins tem uma lacuna muito grave a nível de quem dirige a modalidade, não pelo que fez no passado, mas se calhar porque acho que neste momento precisamos de uma lavagem muito grande e de um refrescado de ideias a nível de quem dirige a modalidade urgente e acho que isso era importante a ver e as pessoas que se ligam à modalidade ou que estão ligadas à modalidade neste momento também têm um bocado de obrigação de no futuro devolver aquilo que o OCA lhes tem dado. Olha, Ângelo, tu estás agora numa agência, já tinhas agência também, mas agora estás numa agência que está a investir mais em ti, diria eu, como é que é a tua relação, o teu Instagram está a subir também, não é? Como é que é a tua relação com as redes sociais, com esta coisa do Instagram e tudo mais? Olha, eu, a Diana, a Diana, às vezes, chateia-se um bocado comigo porque eu sou um bocado complicado para as redes sociais, de me ter fotos e tudo mais, pronto, elas têm-me ajudado bastante, a agência, neste caso, a Diana da Glam tem-me ajudado imenso e a Suzana porque, lá está, o digital hoje em dia é uma parte muito forte da comunicação, basta ver que toda a gente hoje em dia ou quase toda a gente tem uma rede social associada à imagem e que faz coisas, pronto, mas, lá está, é preciso ter gosto, é preciso perder tempo e gostar-se de fazer aquilo e eu ainda estou a ganhar esse gosto, a tentar fazer de uma forma mais... apostares no TikTok. Não, 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 não. Fazer um TikTok aí com... O TikTok ainda não aderi, ainda não aderi ao TikTok. Mas pode ser um dia mais tarde e isso pode acontecer, por agora, já voltamos à conversa com o Ângelo, vamos até à casa do Ricardo, que eu sempre quis ir à casa do Ricardo. Eu também. Também sempre quiseste, porque ele esteve a falar com a atriz Vanny Bluebird e com o maestro Nuno de Sá. Portanto, vamos ver o espetáculo, eu quero ver o espetáculo também, o One Human Show. Bora lá. Pá, adorei a casa do Ricardo, nunca tinha visto e, pá, adorei. Achei incrível também, todo o cenário lá atrás, era fantástico, a cama, tudo, e o próprio Ricardo também é incrível. Mais ou menos. Nós continuamos aqui no pavilhão, João Rocha, a falar com o Ângelo Girão. Ângelo, bem-vindo mais uma vez. Eu ainda quero voltar aqui um bocadinho ao Instagram, que estávamos a falar há pouco. Tu achas que o Instagram é importante, hoje em dia, na modalidade, no desporto? Acho que pode trazer mais oportunidades na tua carreira, estás a perceber? Sim, eu acho que sim, porque, como eu te disse, as redes sociais têm um peso muito grande e nós que somos de modalidades amadoras, porque o futebol, sem dúvida alguma, é uma modalidade que ocupa muito espaço em todos os países, nós em Portugal vivemos um bocado num desporto amador de apoios a extra modalidade, ou seja, marcas e não é fácil trazer para o desporto essas marcas. Eu dou o exemplo do hóquei, nós neste momento temos o Hélder Nunes, que é o jogador do Burson, que é apaixonado pela Red Bull e se calhar não há mais ninguém que eu me consiga lembrar assim com uma marca forte por detrás de um atleta e era bom que as marcas agora também se começassem a interessar e nós temos que dar essa parte também, ou seja, eu tenho que me adaptar ao mundo em que vivemos, ou seja, o meu Instagram tem que ser trabalhado para também haver reciprocidade em termos de marca atleta, percebes? Para ele ser um desporto mais atrativo. Ô Ângelo, mas tu também já foste capa de revista, capa de revista da Menzel, parabéns, há uma excelente capa, há que dar aqui os parabéns ao físico do Ângelo. Ângelo, como é que foi fazer a capa da Menzel? Conta-nos um bocadinho dessa tua experiência. Olha, não foi fácil. A história começou, um amigo meu conheceu o Pedro Lucas, ligou-me, disse depois do Mundial, disse-me assim, olha, há possibilidade de ser as capa da Menzel? Eu comecei-me a rir. Sabes que era uma piada? Na altura, pensei assim, não, esta está a gozar, mais uma daquelas chamadas na brincadeira, tanga. Ele não olha, estou-te a falar a sério, comece a treinar, e acabou o Mundial, férias. Senhor, Riqui, por amor de Deus, se estiveses a brincar comigo, eu vou-te, não, treina, treina, estou-te a falar a sério, que pode ser. Comecei a treinar, mas muito tranquilo. Quando ele me diz, olha, está tudo certo, Pedro Lucas, liga-me, comecei a treinar duas vezes por dia, a comer cada vez menos, treinar, não, gostei da experiência, foi, é um orgulho, porque, apareceu na capa da Menos Alves, um jogador de hóquei, um jogador dando bola, o António Areia, e o Fernando Pimenta, da canoagem, para nós os três, foi um motivo de orgulho, porque, lá está, e o hashtag é, Portugal não é só futebol, um dos hashtags da capa, Portugal não é só futebol. Isto mostra também, e dou já um abraço para o Pedro Lucas, de parabéns, pela iniciativa, porque Portugal não é mesmo só futebol, Portugal, temos jogadores fantásticos que a seleção de futebol é um orgulho para todos nós, mas há muitos mais atletas, para além do futebol, que também merecem destaque, e que merecem estar na capa, se calhar da Menos Alves, e que merecem estar na capa da Menos Alves, e pronto, isso, para mim, deixa-me ter sido um dos atletas, das modalidades amadoras a ser escolhido, deixa-me muito orgulhoso, e deixa-me muito orgulhoso. Tu sentes que nós estamos a ir para um bom caminho, nesse sentido, de não prestar-se só atenção ao futebol, mas às outras modalidades, cada vez mais, cada vez mais, acho que em Portugal, tem sido feito um bom trabalho nisso, a Patrícia Mamona é um dos maiores exemplos, tem uma imagem fantástica, e acho que tem o retorno disso mesmo, Nelson Évora, Jorge Fonseca, também, a criar, ou seja, há muita gente, neste caso, os atletas olímpicos, têm esse apoio, têm tido esse apoio, as modalidades de pavilhão, nem tanto, mas acho que a ganhar cada vez mais terreno para que isso aconteça, ou seja, nós não sendo modalidade olímpica, o futsal, não sendo modalidade olímpica, o handball olímpico, mas não com tanta notoriedade, porque nunca tinha ido, muitas vezes, aos Jogos Olímpicos, mas cada vez a ganhar mais interesse das marcas, e espero que continue, e que as marcas olhem cada vez mais para estes atletas. Olha, e começa agora uma nova época, uma nova temporada, quais é que são as perspectivas para esta nova temporada? Olha, as perspectivas são as mesmas de sempre, ganhar jogo a jogo, nós estamos envolvidos este ano em seis, que podem ser sete títulos, porque ainda falta jogar a Supertaça Intercontinental de 2019, que não houve via Covid, por causa do Covid, ou seja, este ano podemos ter que jogar duas Supertaças Intercontinentais, uma Supertaça Europeia, temos agora a Elite Cup na próxima semana, na próxima semana não, sexta-feira, começa sexta-feira, na semana a seguir vamos a Barcelona para ganhar a Supertaça Europeia, e a palavra ganhar é a palavra do dia ali dentro do balneário, nós jogamos no Sporting, ao longo destes últimos anos temos elevado o nome do clube ao mais alto nível e isso traz responsabilidade, por isso o que a gente quer é continuar a ganhar e vamos trabalhar para isso. Não vai haver tempo para entrar em mais novelas que usam de tentar, porque o Ângelo vai estar ocupado em ser campeão e ganhar tudo. Mas quem sabe uma revista Cristina, por exemplo, também poderá um dia entrar na revista Cristina. Mas olha Ângelo, foi um prazer, muito obrigado, gostámos muito de estar aqui contigo. Eu também, muito obrigado a todo o convite. Muita sorte e esperemos que possamos ganhar estes títulos todos porque eu também sou suportinguista, portanto estou cá para torcer por vocês também. Estou à espera, agora já podes vir ao pavilhão, estou à espera. Então João, bilhetes para arranjar, estou a contar com vocês dois. É um dos dias mais felizes de estar aqui. Obrigado, Lange. Muito obrigado. Obrigado.